Boa tarde a todos e a todas. É uma alegria recebê-los aqui no Parlamento Fluminense, num dia especial, onde a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro vai fazer justiça a um grande brasileiro que prestou relevantes serviços ao país, que presta relevantes serviços ao país e ao nosso Estado. Eu queria convidar aqui para compor a nossa mesa festiva, representando a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, meu querido amigo, doutor Vitor Miskei. Salve de palmas, doutor Vitor Miskei, vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Queria também saudar, agradecer a presença, também do querido amigo doutor Gilberto Ururaí, presidente do Conselho de Saúde da Câmara Americana de Comércio. gostaria também com alegria de saudar e convidar aqui para a mesa meu companheiro e amigo, presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro, doutor Sérgio Romay. gostaria também de convidar o senhor Alcide Santoro, ex-diretor da Petrobras, agradecendo aqui a sua presença. com alegria também convidar aqui a senhora Vanusa Sampaio, advogada, que muito nos honra aqui compor a mesa. convidar aqui também o senhor Hwang Yehua, presidente da Conoc Petroleum do Brasil. E vou precisar mais de uma cadeirinha aqui, quebrando o protocolo, alguém vai ter que me arrumar uma cadeira aqui, que eu vou chamar especialmente aqui uma das pessoas que eu tenho uma grande admiração. Amigo de colégio do homenageado, um amigo querido meu também, ou seja, como é o destino. Uma pessoa que tem aí uma missão muito importante pela frente. Pedir uma salva de palmas de vocês, o nosso querido reitor da Universidade de São José, professor Antônio Charbel Zaiber. E agora, com muita alegria, uma honra para mim ter sido autor dessa homenagem, cada dia mais convicto dela, uma salva de palmas bem calorosa para o nosso homenageado, o eterno presidente da Petrobras, Jean-Paul Terra Prates. Bom, dando início sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de medalha Tiradentes, que é a maior comenda que esse parlamento oferece aos cidadãos brasileiros, o senhor Jean-Paul Prates, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados em prol do Estado do Rio de Janeiro. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Sous-titrage Société Radio-Canada O brilho e pirancas marges plácidas Um povo herói do grado returbante E o sol da liberdade e raios fúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Seu peior dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Vem de oceio, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Ó pátria amada, o granatado é salvo e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Se em teu formoso céu rei sonho límpido A imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pavo e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza Terra adorada Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, o Brasil Música Música Tentado eternamente em berço esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Teus insonhos ricos, campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, toda a terra, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulhos, tetas estrelado Vem de comer de ouro desta flâmula Vaz no futuro e glória no passado Mas cegues da justiça, calma forte Verás que um filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora A própria morte, terra adorada Entre outras línguas do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, és mãe gentil Pátria amada, o Brasil Música Quero agradecer a presença do Cláudio Pinho Meu amigo Cláudio Pinho, vice-presidente da OAB Do estado do Rio de Janeiro Agradecer ao nosso querido amigo Marcos Lopes Presidente do AMA Rosas Ao Leonardo Lupe, presidente da Fundação Leonel Brizola Agradecer ao meu amigo Renato Mansu Presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis Do estado Agradecer o Ricardo Sampaio Meu colega auditor Representando aqui o Sindicato O Sindicato dos Auditores Fiscais do Estado Sindicato que eu tenho orgulho de pertencer Representando aqui o ministro Carlos Lupe O ministro do Trabalho, o Tiago Veras Agradecer aqui os amigos da Defensoria do Estado Na pessoa do defensor Marcos Lang Agradecer aqui também o amigo de longa data Presidente do CDL, do Estado do Rio de Janeiro E do Sindicato dos Logistas do Estado do Rio O companheiro amigo Aldo Gonçalves Eu quero mais registrar aqui Não sei se ainda permanece no plenário Mas porque tinha outro compromisso Veio aqui abraçar o Jean O antigo diretor dessa casa Meu amigo E fomos secretários juntos O Wagner Victor Quero fazer também aqui um registro muito especial Um dos caras que eu mais admiro na vida E foi a pessoa que me aproximou do Jean Que fugiu da mesa Eu queria botar ele aqui na mesa Mas ele fugiu da mesa Eu peço uma salva de palmas Para o meu irmão Clóvis Correia Que está ali atrás Aquele gordinho ali Ali, olha Se tem um cara de bom coração é esse Meu pai fala que os mais preparados Seguem na vida privada Aquilo que não dá certo Entra na política, né Jean E já se vão oito mandatos Enfim Vamos seguir aqui a nossa solenidade Está aqui, né? Me ajuda aqui Que o protocolo é o que eu... Já falei Já sondei Então vamos aqui Eu... Eu estou muito Como disse aqui Muito feliz De ter tido essa oportunidade E meu irmão sabe bem disso Que eu estou muito mais feliz Jean De ter oportunidade De fazer essa homenagem a você Já você Não estando mais na honrosa função De presidente da Petrobras Óbvio que a função da presidenta da Petrobras Eu me lembro Que quando eu lhe conheci Apresentado pelo meu irmão Meu pai presente Depois do presidente da república Nesse país Eu acho que a função mais estratégica Mais importante Para o país E para o estado do Rio de Janeiro É ser presidente da Petrobras Então A pessoa ter Na sua história Essa honra Essa oportunidade De servir ao país Num cargo dessa dimensão São para poucos Pouquíssimos brasileiros Tiveram Essa honra Na sua gestão A Petrobras Comemorou 70 anos E eu tenho certeza Que você E aí quero fazer Uma saudação especial E pedir uma salva de palmas Para a sua companheira Miura que está ali Uma salva de palmas Para a nossa Querida Miura Dizer da alegria E fazer Essa homenagem Após a pessoa Deixar o cargo Me deixa Mais feliz ainda Porque Óbvio Que a liturgia Do cargo Vamos dizer assim As perspectivas Que uma função Dessa tem Eu falava Com meu irmão ontem Que eu me sinto Muito mais feliz Te homenagear Fora do cargo Do que te homenagear Estando no cargo O meu irmão E eu por consequência Porque acompanhei Bem a sua gestão Para quem não sabe Aqui Eu estou no meu Oitavo mandato Eu presido A comissão de orçamento Finanças e fiscalização Financeira Do parlamento Estadual E eu tenho A dimensão Exata Do que foi Para o estado Do Rio de Janeiro A gestão De Jean Paul Prats E eu vou citar Alguns pontos O primeiro deles Nós tínhamos No Rio de Janeiro Um elefante branco Perdido Sem horizonte Em Itaboraí Que era o antigo Comperge Que foi abandonado Pelas gestões Anteriores Da Petrobras Óbvio Óbvio que tudo na vida A gente tem que fazer Análise financeira E econômica E o Jean Num assunto Que é fundamental Para o estado Do Rio de Janeiro Para o futuro Do estado Do Rio de Janeiro Conseguiu Remodelar Aquele projeto Que Ia ser Um algo Minúsculo Que Ia ser Praticamente Indiferente A economia Do Rio de Janeiro E a gestão De Jean Paul Prats Conseguiu Transformar Aquele Empreendimento Num complexo De multienergia Que já está operando E que tem um potencial De crescer muito mais Não só com gás Mas como biocombustíveis Estratégico Para o futuro Do estado Do Rio de Janeiro Como se não bastasse Isso Vejo aqui também Quero saudar O meu amigo Valenciano Felipe Flut Não poderia deixar De registrar Colega de São Bento Aqui tem uma Tem um clube Do colégio São Bento Aqui Eu queria saudar Todos os ex-alunos Responsável Felipe é uma das pessoas Conterrâneos Nosso lá de Valença Levou o Jean Para passar um carnaval Lá Inesquecível Na cidade Eu não Não tive oportunidade De cruzar com ele lá Mas o Felipe Foi o responsável Pela retomada Na universidade Corporativa Da Petrobras Que está de pé De novo Merece uma salva De palmas Felipe Uma das pessoas Mais inteligentes Que eu já Convivi Mas como se não bastasse A questão do Que agora tem um outro nome Poucos cariocas Ainda se familiarizaram Com esse nome Que é o complexo Boa Ventura É o novo nome Do antigo Comperge E Boas Venturas Para o estado do Rio de Janeiro Num complexo Multi-energia Um outro ponto Estratégico Para o desenvolvimento Do estado do Rio de Janeiro Nós estávamos com diversos Campos de petróleo No norte e noroeste Do estado No fim da sua vida útil E a gestão De Jean Paul Prats Implantou um programa De revitalização De poços de petróleo Antigos Que agora vão ter A sua vida útil Por mais 10 15 anos Gerando royalties Gerando participação especial Gerando ICMS Gerando riqueza Para o nosso estado Poços esses Que iam deixar De ser operacional Sem falar Da importância Que Jean deu As encomendas De módulos De plataformas Aqui no nosso estado Eu que estudei No colégio naval De Angra dos Reis Eu que Jean Eu tenho apoio Lá eu tive apoio Várias vezes Do sindicato Dos estaleiros Lá da Kepler O CETAL Intermediei Várias negociações E hoje eu vejo Feliz um estaleiro No Rio de Janeiro E poucas pessoas Falam isso Porque notícia ruim Todo mundo quer contar Notícia boa Poucos querem contar O estaleiro Com mais de 10 mil Pessoas trabalhando Fruto do poder de compra Da Petrobras Em Angra dos Reis Quero citar também aqui Os projetos De energia eólica Offshore No mar Nós vamos ter aqui O Rio de Janeiro Vai ter um parque inovador De energia eólica offshore Flutuante A Petrobras Com toda a sua tecnologia E quero saudar aqui A todos Os funcionários Da Petrobras Valorosos servidores Da Petrobras Dessa empresa Que tanto orgulha O nosso país Que meu irmão Durante nem 30 Quantos anos? Hã? 25 anos Serviu Como engenheiro Concursado Da Petrobras Então São muitas As realizações Não é apenas Uma homenagem Protocolar É uma homenagem De reconhecimento Do parlamento Fluminense A uma gestão Que não Deu as costas Para o estado Do Rio de Janeiro O estado Do Rio de Janeiro Talvez Influenciado Meu querido amigo Vitor Misquei Representando aqui O setor empresarial Às vezes Influenciado Por nossa Histórica Nossa história De capital Da república De centro Do império Nós produzimos Muitos bons Políticos Com Uma visão Nacional Mas muitas Das vezes Deixam De ter A legítima Visão Paroquial A visão Dos interesses Do estado Do Rio de Janeiro Eu me Perfilo Naqueles Que sou sim Um cidadão Brasileiro Mas antes De ser um cidadão Brasileiro Eu sou um cidadão E um político Do estado Do Rio de Janeiro Que quero defender E lutar Pelos projetos Estruturantes Que elevem A economia Do estado Do Rio de Janeiro E Jean Paul Prats Não deu as costas Para o Rio de Janeiro Como infelizmente A gente viu De outros presidentes Da Petrobras Com uma visão Muito mais Financeira Do que uma visão De um olhar Estruturante De um setor Monopolista De um setor Que precisa ter Uma visão estratégica E olha quem está falando aqui É alguém Que É liberal Do ponto de vista econômico Mas entende Que o estado Tem um poder Fundamental Um poder estratégico Sobretudo Em setores Monopolizados Ou oligopolizados Como é o caso Do setor De petróleo E gás Então A junta comercial Já me permita Ela Ela é histórica Ela começa Com a vinda De Dom Pedro É a mais antiga Instituição De registro público Do país E ela Vem batendo Récordes Através de Récords Muito também Em função Do poder Fomentador Da sua gestão Na Petrobras No adensamento Dessa cadeia Produtiva Nesse ano E no ano passado A junta comercial Do Rio de Janeiro Bateu recordes Históricos De abertura De empresas Desde Da sua fundação Com a chegada De Dom João Em 1808 No Brasil Então nós estamos Vivendo um momento Importante Mas que infelizmente É como eu disse As notícias ruins Elas ganham As páginas Dos jornais E as notícias boas A gente tem que Cansar de falar Porque quando a gente Cansa de falar É quando as pessoas Começam A absorver Então meu registro Aí a competente Função Do presidente Da junta E em nome dele Saudar a todos Os colaboradores Da junta Que nos honram Aqui Com a sua presença Abraçar meu amigo Gilberto Ururaí Além de fazer O meu check-up Já que eu Hoje já sou Um sexagenário Muito mais genário Do que sex Mas O Gilberto Tem Um grande trabalho No nosso estado De medicina preventiva Infelizmente A gente ainda tem Uma cultura no país Das áreas de saúde Na verdade Não deviam chamar A secretaria de saúde Deviam chamar A secretaria da doença Porque Não tem essa visão Preventiva Essa visão preventiva Que o Gilberto Dedica A sua vida Não só como empresário Mas também como participante De vários órgãos Classistas É uma honra Para mim Gilberto Saber Que você também É amigo do Jan E está aqui Trazendo seu abraço Pessoal E seu abraço Como empresário De sucesso Classista Saudar aqui Tive o prazer Tive o prazer de conhecer E agradecer Em nome do estado Do Rio de Janeiro Os investimentos Da Da companhia chinesa Petroleum Brasil Senoc Petroleum Brasil É muito bem-vindo Conte com esse parlamento Aqui está alguém Que é pró-emprego É pró-investimento Da mesma forma Que meu amigo aqui Professor Charbel Reitor da universidade É uma pessoa Completamente elencada Que tem coragem De fazer os bons debates Porque não existe emprego Se não tiver na outra ponta Alguém que coloque O seu capital em risco Nós precisamos sair Dessa mentalidade no Brasil Antes que o jovem Pensa em fazer um bom concurso público Quando na verdade Ele tinha que pensar Em ser um bom empreendedor Gerar riqueza Para o país E é dessa forma Que vem essa identidade E essa amizade minha Com o professor Charbel Reitor Da universidade São José Então queria dizer Para você já Muito honrado Muito honrado O estado do Rio de Janeiro Por unanimidade Lhe agradece O legado Da sua gestão E eu tenho convicção E tenho certeza Como parlamentar Experiente Como alguém vivido Na vida pública Já com quase Mais de 30 anos De vida pública E de mandatos consecutivos Que você Ainda tem missões Muito importantes Para o futuro Do nosso país E para o futuro Do nosso estado Uma salva de palmas E é uma honra Para mim Te homenagear Com a medalha Tiradentes Agora Vamos fazer a entrega Não é isso O cerimonial Me ajuda aí Ah, tá bom Já viu que O protocolo comigo É um horror Eu convido Eu convido Já consultou Eu convido Para uma breve Saudação A senhora Vanusa Sampaio Boa tarde Boa tarde Boa tarde a todos Boa tarde Deputado André Correia E em seu nome Agradeço Saudo a todos Que estão Nesse auditório Boa tarde a todos Que estão na mesa Senhor Antônio Charbel Senhor Ruang Senhor Sérgio Tavares Senhor Gilberto Ruaya Senhor Vitor Senhor Alcides É um prazer Estar aqui Falar do meu amigo Jampou Eu falo amigo Porque ele é a mesma pessoa Que eu conheci Há um pouco mais De Colocar 20 anos Mas há um bom tempo Ele Passou por vários estágios Como Empresário Um executivo Ele Como advogado Nunca advogou Eu acho Não é Gil Mas é a mesma pessoa Quando eu fui ao Senado Visitá-lo algumas vezes Na minha casa Na sua casa Como presidente Petrobras Foi homenageado Em vários lugares E é um velho jargão Quando a gente diz Aquele mais saudoso Aquele que sabe Como entrar E quando sair E quando vi isso Ser homenageado Na sua saída Da Petrobras Eu pensei É o que tinha que ser Porque Ele merece muito mais Do que palmas e lágrimas É porque realmente Ele fez muito Pela Petrobras Como fez muito Pelo país Como é o perfil dele Entregou nas mãos dele Ele vai deixar bem feito É só entregar Que ele vai fazer Com dedicação Com ética Com seriedade Com respeito E muito pelo país Ele é um homem digno E ele muito fez E muito fará Para o nosso país Eu tenho certeza Temos que acreditar Investir neste homem E não deixá-lo sair Daqui de perto Da gente É um carioca Nordestino Com certeza Obrigada Para a sua breve Saudação Representando aqui O setor empresarial Do Rio de Janeiro Meu amigo Vitor Misquei Vice-presidente da Fijan Muito obrigado André Meu abraço Afetuoso Aos membros Da mesa A plateia João Pão Doutor João Pão Trago aqui O abraço Para parabenizá-lo Do doutor Eduardo Presidente da Fijan Apesar de não ser Muito longa A sua passagem Agora Na Petrobras Mas teve um grande Efeito positivo Então eu trago O meu abraço Parabéns pela medalha Muito merecida E boa sorte Agora Para uma breve Saudação Convido também O doutor Auxílio Sampaio Ex-diretor da Petrobras Boa tarde a todos Eu gostaria de parabenizar E cumprimentar Meu amigo João Pão Qual eu estendo Cumprimento A sua esposa Murielle Cumprimentar O deputado Correia E aproveitando Estendendo A todos os da mesa Cumprimentando Meu amigo Mas é uma pessoa Que conhece Profundamente A cadeia De energia Uma das Poucas pessoas Que consegue Falar De AIP Refino Fertilizante E geração de energia Ao nível De conhecimento Altíssimo Altíssimo Eu não vou Gastar muito mais tempo Parabéns É uma homenagem Reconhecida E merecida De vocês Muito obrigado Para a sua breve Saudação Passa a palavra Ao presidente Da junta comercial Doutor Sérgio Tavares Romai Boa tarde A todos Quero saudar O nosso Presidente da mesa Deputado André Correia Os demais Componentes Da mesa E Enfatizar Que o nosso Homenageado Doutor Jean Paul Foi senador Da república Também Importante Quer dizer Ele Trabalhou pelo País Lá No parlamento Lá no congresso Nacional E depois veio executar O papel dele De presidente Da Petrobras E tenho a certeza Que os fluminenses Não vão esquecer Do que Vossa excelência Como senador Fez para o Rio de Janeiro E como disse O deputado André Correia A cadeia De empresas Que veio para o Rio de Janeiro Trabalhar Para a Petrobras Aumentou enormemente O número de empresas Que nós abrimos Na junta comercial Então os meus parabéns Os meus elogios E a minha referência Muito obrigado Boa tarde A todos Para a sua breve saudação Meu amigo O doutor Gilberto Uroraí Boa tarde A todos Só um minutinho Já Vai Boa tarde A todas E a todos Aqui presentes Além dos integrantes Da mesa Saúdo O nosso amigo Brilhante deputado André Correia Felicito muito Pela recomendação Da medalha Tiradentes Para João Paul Prat Citar Tudo de bom Que João Paul Fez à frente Da Petrobras É plenagem João Paul e Burriela Queridos amigos Recentes Mas do coração É uma honra Para o nosso estado Tê-lo Como embaixador Do Rio de Janeiro Daqui para frente A medalha Tiradentes É a mais importante Outorga Dessa casa de leis Portanto João Paul Parabéns E você merece Todas as nossas homenagens Você e Burriela Ok Infelizmente A gente não tem Tradução simultânea Mas vamos ouvir Uma breve saudação Em inglês Do senhor Juan Yehua Presidente da Conoco Petroleum Brasil Se você quer ser Um grande líder Você deve ser Um grande amigo Eu aprecio Durante o tempo Eu passei com Mr. Jean Paul Eu posso sentir Um grande amor E amor Para amigos Para a família Para a família Essa honra Belão Belão Meu grande amigo Meu grande líder Jean Paul Belão Todos nós Você merece Congratulado Obrigado E agora aqui Além de representar O setor econômico Representando Todos os amigos Da confraria Do colégio São Bento Meu futuro vereador Vou levar uma multa Do TRE Mas não tem problema não Meu futuro vereador Charbel Zaib Boa tarde a todos Quero na pessoa Meu querido amigo Jean Paul Cumprimentar Toda a mesa Na pessoa Adamuri Cumprimentar Todos os presentes Aqui nessa Assembleia Quando o deputado Comunicou Que ia homenagear O Jean Eu fiquei duplamente Feliz Porque primeiro Uma pessoa Realmente prestou Serviços inestimáveis Ao país E continua prestando E segundo Realmente Por homenagear Um amigo meu De 40 anos Colega de São Bento No meu lugar Aqui poderia estar Qualquer um Dos meus colegas De São Bento Aqui presentes Meu querido Guto Zílio Edivaldo Nosso querido Ilustre professor Antônio Felipe Flute Qualquer um Poderia estar aqui Para dar este testemunho E aí vem realmente Deputado Uma coisa que o senhor Sempre fala E eu gosto sempre De ressaltar Que na política A gente está aqui Para construir pontes E não é porque Meu amigo não Gente Mas na última gestão Em Brasília Para mim Foi o melhor senador Que o país já teve Parabéns Jean De verdade De verdade O Jean tem Essa capacidade De conversar Com todos Num momento Que está difícil Você conversar Com as pessoas Hoje Ainda mais sobre Política Sobre temas Tão relevantes No país Como desenvolvimento Econômico Enfim E o Jean Lá em Brasília Fez um trabalho Sensacional De construir ponte E era um ponte Difícil de serem Construídos E a gente Nós temos um grupo De WhatsApp Como todo bom Grupo de amigos E a gente Accompliu de perto Essa luta do Jean E segundo Dar um depoimento Aqui da pessoa Do Jean O Jean Sem dúvida Ali uma das pessoas Mais educadas Gentis Carinhosas Que qualquer um De nós Aqui já conheceu Nós que somos Seus amigos A gente vive Isso do dia Do dia a dia Eu acho Eu nunca vi O Jean Ficar nervoso Na vida Vou falar Uma palavra Talvez amure Talvez amure Só amure Mas realmente A capacidade De se manter focado A pessoa disciplinada E realmente Carregar no coração A vontade De ajudar E de contribuir Efetivamente Para melhorar a vida Ser presidente Da Petrobras Estratégica Então você cumpriu Com maestria E com dignidade E eu tenho certeza Que você Como o deputado Falou Ainda vai Continuar Contribuindo Por muito tempo Para melhorar O nosso país Muito orgulho Muito feliz De estar aqui hoje Parabéns deputado Por uma homenagem Tão merecida Quanto essa Do meu querido amigo Jean Paul Prat Jean Beijo no coração Fica com Deus Bom Agora chegou O momento Mais importante Momento Solene De entrega Da medalha Tiradentes Como eu já disse A maior honraria Que esse parlamento Oferece E o nosso Agraciado Doutor João Jean Paul Terra Prat O reconhecimento Do parlamento Fluminense Que aprovou Por unanimidade E no momento Que esse parlamento Jean É um parlamento Polarizado E Não houve Nenhum voto contra Nem dos bolsonaristas Todos votaram Justiça seja feita Todos votaram Então Mostra A compreensão Do seu legado E da importância Da sua gestão Para o estado do Rio de Janeiro Então vamos fazer A entrega Na medalha Tiradentes Peço o cerimonial Para me ajudar Que eu sou sem jeito Com essa Com essa Medalha A salva de palmas Seu certo Deu certo? Deu certo? Beleza? A salva de palmas Gente Que já E agora Jean O senhor Você como Como parlamentar Eu tenho certeza Você vai Ocupar A tribuna Tá ligado? A tribuna É toda sua A tribuna É toda sua Pode escolher A direita Ou a esquerda Bem que é relativo Esquerda e a direita Entendendo de quem olha Do lado que se está Meus amigos Minhas amigas Primeiro uma honra Andréia estar aqui Para falar Na Assembleia Legislativa É a segunda vez Na minha vida É a primeira vez Nesse plenário E a gente sabe Que o test drive Do plenário É inesquecível Sempre Mesmo como cidadãos Acho que todos vocês Já tiveram a ocasião De participar De alguma audiência pública Alguma coisa É sempre muito importante A gente falar De onde o povo Se expressa Essa é uma casa do povo E eu como Natural do Rio de Janeiro Embora adotado Pelo Rio Grande do Norte Me sinto muito honrado De estar aqui Falando já E mais ainda Andréia Pela tua homenagem Que também representa O povo desse estado A unanimidade Dessa casa Mesmo a unanimidade Que consegui No meu estado adotivo Quando obtive O título de cidadão Do estado do Rio Grande do Norte Também a unanimidade Da casa legislativa De lá Com todos Opositores E E base de governo Unisso na mente Se expressando Em favor disso E acho que Nessa hora De se tornar cidadão Ou de ser homenageado Pelo estado Que se nasceu O que fala É a nossa trajetória E é o contexto Em que a gente Viveu E eu queria Antes de mais nada Fazer uma Saudação aqui A todos Que estão na mesa Amigo Charbel Que está agora Nessa batalha Obrigado por também Saindo de todo O dia a dia complicado De uma campanha Está aqui conosco E boa sorte Boa sorte Meu amigo Eu sei como é Fui candidato A prefeito de Natal Em 2020 Em plena Covid Fiquei em segundo lugar Com muita honra Com muita felicidade Contra tudo E contra todos Desconhecido Com uma máscara no rosto Sem poder falar E abraçar as pessoas Era um desafio danado E a gente chegou em segundo lugar Honrosamente Por lá naquela época Então Meu querido amigo Juan Eu queria que você Representasse aqui Todas as empresas E as pessoas estrangeiras Que eu convivi Na minha vida profissional E não foram poucas Provavelmente Arrisco dizer Mais de mil Ou duas mil pessoas Com uma convivência Muito grande Principalmente no período Da consultoria Onde você acaba convivendo Com muitas pessoas Acho que As empresas estrangeiras E os estrangeiros Para o Brasil São extremamente importantes Parece óbvio dizer isso Mas nós somos Uma nação jovem E uma nação Que acolhe a todos Uma nação De imigrantes Uma nação Porque não dizer também Em outras ocasiões De invasores agressivos Mas principalmente Uma nação De conciliação Entre povos Raças Credos E portanto Uma nação de paz Então eu queria lhe homenagear Também Em reverso Nessa hora Porque você Homenagia E aqui Representa Todas essas pessoas Que eu particularmente Conheci Mas que todos nós Aqui Temos apreço Sérgio Obrigado Aqui O seu depoimento Sobre a junta É muito importante Porque Nós de fato Na frente da Petrobras E também Por que não dizer No Senado Embora eu estivesse Ocupando Um cargo de liderança Da oposição No Senado Durante três Dos quatro anos Que eu ocupei lá E às vezes A oposição Parece que não constrói Mas de fato Nós Eu vou relatar Algumas coisas aqui Que foram construtivas De fato E essa ressurreição Ou essa revitalização Do Rio de Janeiro Como estado E como município E como centro Da cidade São diferentes dimensões Mas com desafios Muito grandes É muito importante E passa Como o André Ressaltou pelo registro Inicial Pelo nascimento Dessas empresas No Rio de Janeiro Gilberto Que cuida de mim Agora parcialmente Mori cuida Da maior parte do tempo E ele cuida Eventualmente lá Com várias recomendações Terríveis Como não tomar Coca-Cola Coisas do gênero Coisas cruéis Realmente Cruéis Mas tem que se fazer Depois de uma certa idade Vitor Obrigado também Por representar Eduardo Eugênio A toda a Firjan Eu tive um período Muito ligado a vocês Lá na época da criação Da Unip E de uma série De providências E iniciativas No começo Da indústria do petróleo Do renascimento Da indústria do petróleo Na década de 90 Quando houve a abertura E uma abertura responsável Uma abertura da qual A gente participou Com muita honra Muito respeito E que deu certo Está hoje aí O setor do petróleo Pungente Resistente A quaisquer Intempéries Crises Mas ainda Muito forte E já se transformando Num setor energético E de renovável E de transição energética Bem forte É um país Que já é líder Na transição energética E portanto O setor do petróleo Vem abraçar E convergir Com essa tendência Muito facilmente Muito tranquilamente Vamos falar sobre isso Alcides Você representa uma geração De pessoas na Petrobras Que eu admirei A vida toda Contando um pouco De uma história A parte triste Da história Eu sempre quis Ser um profissional Da Petrobras A vida toda Comecei Saí da universidade Fui para a Petrobras Só tive duas assinaturas Na minha carteira De trabalho Duas Uma como estagiário E profissional Do jurídico Da Petrobras Internacional Ali na Pio 10 E uma como presidente Da Petrobras Nunca mais Eu assinei a carteira Só nessas duas ocasiões Só tive uma empregadora Petróleo brasileiro S.A. Petrobras Vanusa Minha amiga Querida E minha advogada Particular Que resolve meus probleminhas De pensões E inventários E coisas do gênero Mas que também É uma especialista No setor de combustível Uma mulher guerreira Que como a minha mulher Veio do sertão Do sertão Lá do Cabrabó Ela lá de Ceridó Mulheres adoráveis E te agradeço sempre Por tudo que você fez Por mim E faz sempre Meus amigos Eu queria também Homenagear Os petroleiros e petroleiras E aí eu queria Uma salva de palmas Efusivas Para Algumas pessoas Que eu vou nomear aqui Especialmente a primeira Como também representante Como Alcides É Joelson Por favor Joelson Mendes Está aqui Querido Competentíssimo Representante Dessa geração Alcides Que vocês fazem parte Dos grandes ícones Da Petrobras Que estão se acabando A geração nova Se esforça Não quero tirar o mérito dela Mas as circunstâncias São outras Foi-se o tempo Em que se vestia Camisa da Petrobras Para ficar para sempre Na Petrobras É como no futebol O nosso glorioso Botafogo Desculpe aí Líder geral De tudo Que tem ali Que tem o condão De ter feito o país Do futebol O Brasil Que tanto cedeu Jogadores e craques A Petrobras E vocês São os cracaços Que fizeram Tricampeonato Tetracampeonato Pentacampeonato Diabo Porque a Petrobras É a campeã Do offshore A campeã Da produção Responsável Sustentável De petróleo Do mundo E a gente Teve o orgulho De receber No ano passado Aliás Esse ano ainda Lá na OTC Voltar a receber O prêmio De melhor operador Offshore Do mundo Para a Petrobras Na OTC Que é o maior evento Da indústria offshore Do mundo E a gente teve Esse prazer De voltar a receber Depois de alguns anos Sem receber esse prêmio Voltar a receber isso E isso é uma homenagem Principalmente a esses Que construíram Esse caminho todo Eu queria Homenagear também Carlos Barreto Que está aqui com a gente Que me ajudou muito Lá na informática E na digital Na área de transformação Digital da Petrobras Meu casca de bala Sérgio Leite Aqui Que foi o administrador Financeiro Que apresentou O melhor resultado Da história Da Petrobras Em 2023 Sem vender Refinarias Sem vender A BR O melhor resultado Da história Da Petrobras E a valorização Das ações Em dólar De mais de 110% Em um ano Show total Sérgio Obrigado João Madruga Um guerreiro Lá no Brasília Que nos ajudava Com todas as Com todas as questões Complicadíssimas De negociação Com o Congresso Com o próprio governo Por que não dizer Meu assessor direto Meu casquinha de bala Aqui Cadê ele? Pedro Torres Todo mundo já conhece Os demais amigos Que foram citados Cláudio Pinho Flute Clovis Companheiros Dessa jornada E todos os mais Que tiveram conosco Lá na Petrobras Os funcionários Os petroleiros Todos os que tiveram Conosco lá E que continuam Na jornada Eu quero muito Que vocês sejam Muito felizes E muito bem sucedidos Que a Petrobras merece O Brasil merece E sobretudo Vocês merecem Porque a Petrobras É construída Dessas pessoas Nada mais Não são prédios Não são plataformas Não são refinarias Não são barcos São cérebros E pessoas Que tem famílias E que se dedicam A essa empresa Como ninguém Então Mais uma vez Uma salva de palmas A Petrobras É uma grande homenagem Uma grande escola Eu teve sempre Uma relação Extremamente Afável Cordial E Por que não dizer Muito boa E produtiva Com a imprensa E eu quero também Agradecer O tratamento Que eu sempre recebi Pela imprensa Do Brasil E dos estados Em que militei E por onde andei Gilberto Menezes Cortes É um grande ícone Do jornalismo brasileiro Eu queria que você Se levantasse Por favor Um grande salve Calma Gilberto É o jornal do Brasil É o jornal do Brasil Que está conosco aqui Representa certamente Gilberto Você representa Toda a meninada Que está aí hoje Cobrindo efusivamente Todos os canais Mídias Todas as novidades Que tem por aí A turma frenética Do segundo Após o segundo Você que é da época De rodar página de jornal Mas continua Na lida Até hoje Fazendo jornalismo De qualidade E é o nosso amigo eterno Sempre Gilberto Obrigado Meus amigos Tem mil homenagens Aqui a fazer com todo mundo Mas eu vou passar aqui Para comentar Esse dia Dessa medalha Uma medalha Não é só uma medalha Não é que nem o Mutley Medalha, medalha Eu nem tenho tanta medalha assim Eu acho que não Não precisa As grandes homenagens São de fato as grandes As que pesam Nosso currículo As que pesam Pelos amigos Que a gente consegue reunir Como numa tarde como essa E Um dia desses Que é uma Homenagem assim A uma carreira A uma trajetória É impossível não começar Aqui contando um pouquinho Das histórias Que eu acho que As pessoas não conhecem A história que você conhece Está lá no site do Senado Está nas atas Das reuniões Das inúmeras comissões Que a gente participou Inclusive da CPI da Covid E de outras Dos projetos de lei Que a gente deixou Podemos falar alguns deles aqui Mas A questão é a seguinte Como é que o Jean Paul Com esse nome francês Vai parar no Rio de Janeiro Como é que é essa história Então eu sempre gosto De contar que isso é Quase uma minissérie Da Netflix A minha mãe nasceu Em Paris Em 1933 Meu pai nasceu Em Cruz Alto Rio Grande do Sul Em 1932 E eles foram se cruzar Em Nova Iorque Casaram em Nova Iorque E vieram Escolher o Ipanema Para morar Esse é o resumo Da minha história Mas minha mãe Basicamente fugiu Da guerra Da invasão Nazista Em Paris Em 1940 Pela mão Da minha avó materna Ela era mãe solo E elas saíram a pé Para Portugal Porque não podiam ficar Mãe solo E uma filha De oito anos de idade No Momartre Ali A mercê Dos alemães E caminharam Para Portugal Onde foram encontrar O meu avô Que nunca se casou Com minha avó Mas de qualquer forma As acolheu E então Ela foi criada em Portugal Falando português de Portugal E depois foi Para um colégio interno Na Inglaterra E do colégio interno Na Inglaterra Foi recrutada Pela TWA Aquela empresa Do Howard Hughes Do aviador E trabalhou a vida inteira Também numa empresa só Que foi a TWA Como comissário de bordo Na época Que eram as aeromoças Charmosíssimas Aquela coisa toda Que tinham as formações De anfitriãs De bordo Então minha mãe Enfim Teve uma vida Muito feliz Como tal E depois casou-se Com meu pai E veio para o Brasil Meu pai Era filho De um De um revolucionário De 30 Que era Segundo escalão Na época do Getúlio Quando vieram para cá Amarrou Cavalo lá no Obelisco Com Getúlio E com a turma toda Cavalos esses Que eles foram pegar lá Em Realengo E não vieram do Rio Grande do Sul Como as pessoas pensam Foram pegar lá Perto da casa do Charbel Tinha um monte de cavalo Eles foram pegar lá E depois ele virou Uma espécie de coronel Nomeado pelo Getúlio Aqueles coronéis Que ele nomeou Combateu os paulistas Lá em 1932 Enfim Correu atrás do Prestes Na coluna Interior Adentro Foi um homem do Getúlio Um homem do Borde de Medeiros Lá do Flores da Cunha Aquela gauchada lá Portanto Meu pai E meus tios Também foram todos Trabalhistas E assim Getulistas Medulares E por isso Quando vieram também Para o Rio de Janeiro Todos eles Se filiaram Quando o Brizola voltou Ao PDT Enfim A vida política nossa Foi início A minha adolescência toda Com o Brizola A Tiracolo E Descampanha para o Dacinho Em 86 Lá na UERJ Enfim Bem Foi uma trajetória boa É Isso aí Enfim Eu fui criado em Ipanema Mas nasci em Botafogo Sou botafoguense Nascimento Desculpa aí Leandro É E Convivi portanto Na Praça Mauá Porque estudei no São Bento Como nós todos lá Né Já Nunca teve Muita moleza Nunca fui garotinho Em Zona Sul A gente andava pelo Rio de Janeiro inteiro É Zona Norte Zona Sul Zona Oeste Centro Tudo isso Estudei na UERJ Estudei na PUC Os dois Completamente diferentes Dois ambientes Completamente diferentes Ao mesmo tempo Direito à Economia E fui para Braspeto Que também Sendo a cidade Candelária Tudo Era bem Na época Estava bem cotado Ali A empresa Era uma empresa Internacional Então era muito Importante Aquele trabalho Trabalho De cerca de 300 pessoas Que se dedicavam ali A atividade internacional Da Petrobras A gente tinha acabado De receber a indenização Do Saddam Hussein Pelos campos De Majnun E outros Que foram descobertos Pela Petrobras No Iraque Até hoje Consta como o quinto Maior campo do mundo Foi a Petrobras Que descobriu Lá no Iraque E quando houve a guerra Que ele ia declarar A guerra com o Irã Ele chamou o Brasil E civilizadamente Convidou-se a retirar Lá do campo E indenizou gordamente A Braspeto E com isso A Braspeto fez campanhas E aí na época Que eu estava lá Já era a hora De gastar o dinheiro Não de receber Então entramos Em vários países Eu trabalhei em todos Esses países Nós entramos Colômbia Venezuela Peru Golfo do México Americano Argentina Depois para o outro lado Noruega Inglaterra Escócia Mar do Norte Angola Líbia Argélia Mas Por aí vai Enfim Muita experiência nessa época Com muita Tenha a idade Então assim Tudo no Rio de Janeiro Tudo no Rio de Janeiro Indo ao Maracanã Aquelas coisas todas Enfim Saí do país Fui para Filadélfia Fui para a França Fazer dois mestrados também Praticamente ao mesmo tempo Um colado com o outro E voltei para cá Para o Rio de Janeiro E a gente fundou Com alguns sócios Da época da Petrobras Todos ex-Petrobras Uma empresa chamada Ex-Petro Que acabou virando Na década de 90 A maior consultoria brasileira De setor de petróleo e gás E foi quem ajudou muito O processo da abertura Com muita responsabilidade Como eu disse Ao invés de sair vendendo Tudo que era ativo E fazendo qualquer besteira Nós brigamos Para ter várias retrancas E várias medidas de segurança Entre elas Uma agência reguladora forte E um contrato De concessão soberano Eu me gabo muito E com muito orgulho De ter feito A caneta Num fim de semana A primeira versão Do decreto de royalties Que beneficiou Não só o estado Do Rio de Janeiro Como a cidade lá Do norte fluminense Como eu mencionei E região dos lagos Mas o Brasil todo Incluindo uma cláusula Além dos royalties Que era a cláusula De tecnologia No contrato de concessão Que beneficiou Todas as universidades Centros de pesquisa Do Brasil Com meio a 1% Da receita da produção Dedicada a isso Além dos royalties Que também tinham Suas dedicações específicas Para vários fins Então temos assim Muita Essa contribuição Desde Isso foi em 96 Para 97 Foi o começo Exatamente Da revisão Daquele antigo Decreto de royalties Que ia até 5% E a partir da lei De 97 Passou a ir a 10% E depois com o pré-sal Foi a 15% Enfim Aí foram as alterações Posteriores Nós também fomos Responsáveis Lá pela Expeto Pela avaliação E pela confirmação Porque fomos contratados Pelo Ministério De Minas e Energia À época E pela ANP Posteriormente À sua existência Para confirmar Os campos Que a Petrobras Iria ficar Porque com a nova lei A Petrobras Passava a ser Uma concessionária Também Como qualquer outra Não mais dona De todos os campos E todas as áreas Exploratórias do Brasil Como era antes Do monopólio Então Ela precisava Manter Sobre a égide dela Sobre a operação dela Os campos Que ela já tinha investido E nós argumentamos Que as áreas Exploratórias também Mesmo que fosse Muito pequeno O investimento Mas que fosse Isso dado A Petrobras Essa prerrogativa De manter Mesmo chamando Sócios Porque na época Queriam logo Tirar as áreas Para botar Para leilão Para valorizar o leilão Então nós tivemos Esse trabalho De analisar Área por área Campo por campo Na equipe da Expetro Eles precisavam De expertise Externa Na Petrobras Claro Para ser neutro Teoricamente E a gente Fez esse trabalho E fez com muita Seriedade E garantimos A Petrobras Na época As suas áreas Na época Foram pintadas Azul e vermelho Os mais velhos Não lembraram Áreas vermelhas E áreas Azuis E tal Nós fizemos Esse mapa Na época Brigamos Por uma coisa Importante Que era dada Como certa Mas que não Era certa Que foi a instalação Da agência Nacional do petróleo No Rio de Janeiro Como várias Outras agências Foram criadas Naquela época A tendência Era de todo mundo Dizer Olha, todo mundo Para Brasília Vai para Brasília Tudo Nós Para variar Achamos uma solução Consensual Não, tudo bem Faz um escritório Em Brasília Vai ter uma sede Já lá Mas a sede O escritório Principal Como se a sede Fosse lá E o escritório Principal maior Onde está a maior Parte da equipe Fica no Rio de Janeiro E ficou Inicialmente lá Naquele prédio Banco Brasil Em frente a Petrobras E depois Lá transferido Mais definitivamente Lá para aquela Lado da Transpetro Fizemos também Na época O Sim, foi basicamente O contrato de concessão Que eu já mencionei E fui para o Rio Grande do Norte Em 98 Pela primeira vez Acabei me instalando Por lá A partir de 2003 2005 Demorou um pouco A transição De fato Realmente Me dediquei a isso E preciso fazer Aqui o mea culpa De ter realmente Me apaixonado Pelo Rio Grande do Norte E ter adotado O Estado Ter casado De novo lá Ter formado Toda a minha vida Já posterior A essa primeira Parte profissional Por lá Tive muita honra De ser senador Da República Pelo Estado Do Rio Grande do Norte E levado O Rio Grande do Norte A crescer A representatividade Não por mim Especificamente Mas em função Daquele mandato Conjuntamente exercido Com a atual Governadora Fátima Bezerra Que exerceu A primeira parte Do mandato E eu A segunda E foi um ano E um mandato Uma legislatura Muito complicada Muito difícil Onde me coube Imagina Você é sorteado Para ter quatro anos No Senado E cai no governo Bolsonaro Tendo que fazer oposição a ele Então eu fui premiado Mas acho que Isso aí razoavelmente Depois de um primeiro ano Tateando ali Encontrando aqueles personagens Que você só vê na televisão Daqui a pouco Eu já estava bastante Íntimo E amigo de cada um Hoje não há nenhum Daqueles E daquelas Que estejam lá Que não Que não me atendam Ou seja Que eu não chame Que eu ligue Que eu converse E que não seja recebido Como amigo E como Profissionalmente Também como colega De trabalho Correto e ético Fui Depois para a Petrobras Como todos sabem O presidente Lula Nos chamou Nós tínhamos participado Da programa de governo Tínhamos Feito vários trabalhos Juntos Durante a campanha Já de regresso Do presidente Às eleições E De fato A gente trouxe Para a Petrobras A ambição De revitalizar Aquela alma Inquieta E Ardorosamente Corajosa Da empresa Principal Do hemisfério sul Que é a Petrobras Maior empresa Do hemisfério sul Um desafio Gigantesco Para qualquer pessoa Até para o Bill Gates Para a pessoa Que você imaginar Que possa ser Um empresário Uma pessoa bem sucedida Um empreendedor Um administrador Mesmo um político Qualquer pessoa Administrar Petrobras É de uma complexidade Não só técnica Como política Incomensurável Incomensurável A mim não me pesou Confesso a vocês Com a maior humildade Do mundo Isso não é Gabação Porque eu tinha Me criado Me formatado A vida toda Para estar ali Como se Auxílio Eu tivesse me preparado Para estar ali Eu estava super à vontade O processo Para mim era totalmente natural Quem trabalhou comigo lá Percebeu isso Me senti Melhor Eu pensei que eu nunca Eu ia me sentir Melhor do que no Senado Onde eu já me senti em casa Lá melhorou Porque eu estava com ex-colegas Com pessoas que eu acompanhei Trajetórias Quando eu convidei Joelson para vir Para o IP Eu estava convidando Uma pessoa que eu tinha conhecido 20, 25 anos atrás No Rio Grande do Norte Quando eu era secretário de Energia Ele era o gerente geral Lá do Rio Grande do Norte Ceará Então era uma coisa Uma naturalidade enorme E chamar os craques Aquilo era como Convocar uma seleção brasileira Entendeu Então De fato E aí quero finalizar Ressaltando essa questão Do Rio de Janeiro Medalha de Tiradentes É a maior homenagem Que o Estado do Rio de Janeiro Presta A um seu cidadão Ou não cidadão Mas enfim É a maior homenagem Que o Estado pode prestar E eu acho que Eu relatei vários aqui Prestando contas Aqui a A medalha E a homenagem Relatei aqui várias coisas Da década de 90 Enfim e tal Acho que o meu Meu pecado De ter emigrado Ao Rio Grande do Norte É totalmente perdoável Afinal de contas Troca-se o Rio de Janeiro Por Natal Nada mal Então Enfim E Mossoró também Porque não vou deixar Mossoró de fora Não é Pedrinho? Porque senão A gente arruma encrenca Mas nós Aqui nesse mandato Embora curto Eu nem pensei Que fosse tão curto Assim Porque 15 meses Demoraram pra caramba Eu achei que Já estava ali Uns 3 anos Nós deixamos Esses legados Que o André Relatou No refino Nós não só Em relação a Reduc Como em todas as refinarias Brasileiras Da Petrobras Nós quisemos deixar Esse legado E está lá plantado De que as refinarias São máquinas maravilhosas De transformação industrial E não apenas Meras processadoras de óleo cru Em combustíveis e produtos derivados Elas podem fazer maravilhas A Petrobras Orgulhosamente É dona De uma das únicas patentes Que transforma óleo vegetal Em diesel Não é biodiesel É óleo vegetal Transformado pelo coprocessamento Da refinaria Em diesel É diesel mesmo Não é biodiesel É diesel de melhor qualidade Do que o diesel Que vem do petróleo Isso é patente do SEMPS E isso nós colocamos Para funcionar Nas refinaria de Petrobras Começando lá pelo Paraná Vocês podem ter acesso A amostras disso Você vai ver que é um diesel Praticamente parece um Parece etanol É clarinho E é totalmente Livre de impurezas De borra Não forma borra Não tem nada É perfeito E isso nós fomos implementando Nas refinarias Nós vamos chegar um dia Eu disse isso lá na RENES Com a presidência do presidente Lula Em que nós vamos ter Essas máquinas maravilhosas Produzindo Todos esses combustíveis Que a gente queira usar E matérias-primas De petroquímica A partir de Matéria-prima Vegetal Ou quando Enquanto durar o petróleo Misturada com o petróleo Essas máquinas Hoje podem processar Percentuais diferentes De mistura Como se fosse Uma refinaria flex É isso E a Reduc Está sendo preparada Para isso E isso é importante Por quê? Porque isso alonga A vida dessas refinarias Outro alongamento De vida Que nós demos Foi a revitalização Dos campos antigos Aqueles que os mais velhos Sabem Nem tão mais velhos assim Que isso era a década de 80 Na época do Deluca Do pessoal Que foi mar adentro Marlim Albacora Esses campos que nós conhecemos Tanto como Fluminenses E cariocas Que deram benefícios De royalties Às cidades E toda a economia girando Isso são os campos Antes do pré-sal Esses campos Tendem a se exaurir Nós esticamos Através dos revites Joelson Foi comandante Disso aí Essa vida longa Essa vida Desses campos Nós garantimos Que eles vão pagar Royalties E beneficiar o Rio de Janeiro Por mais de 10 anos 15 anos Além do que Estava previsto antes Então isso é fantástico Nós alongamos A vida das refinarias Alongamos as vidas Dos principais campos Da bacia de campos Ao contrário Do que algumas maledicências Fizeram crer nos jornais Que nem sempre Reproduzem tudo Que é verdade Nós fizemos sim Pela indústria naval Preparamos todo o processo Revitalizamos Aliás Recadastramos E reabilitamos Melhor dizendo Mais de 50 empresas Que estavam Da engenharia nacional E naval brasileira Que estavam impedidas De contratar com a Petrobras Absolutamente Processos Completamente limpos Integralmente limpos Eticamente corretos E com procedimentos De governança Onde as equipes A Petrobras Iram para dentro Das empresas E dizer o que elas Precisavam fazer Para se requalificar Nós recuperamos Essas grandes empresas De engenharia Para contratar Com a Petrobras Isso é um trabalho Surdo É um trabalho Que você pega O primeiro ano Só para fazer isso Porque não é um Lecepassé Tipo entra aí Que a casa é sua Não Eu tinha que ir lá Para dentro Troca esse diretor Esse aqui não pode Porque estava com processo Esse aqui tal Esse procedimento aqui De aprovação Que não tem o conselho Tem que passar por aqui Tem que passar por ali Tudo grátis Praticamente uma consultoria grátis A gente quer você Porque gente Existe uma crise global De fornecedores O Huang sabe Todas as empresas Do mundo De petróleo Estão vivendo Uma crise de fornecedor Então O que outrora Era uma fila Ali no Edize Para vender Para a Petrobras Hoje é o contrário É a Petrobras procurando Quem queira Fornecer Porque teve Transição energética Porque teve crise Porque teve um processo Tem um processo todo Em que a indústria de petróleo Vive hoje Que não é mais igual O que era Na década de 80 70 Então Hoje nós temos que Babysit Cuidar Como bebês Dos nossos fornecedores E eu estou falando Isso aí Todos nós A Sinoc A Chevron A Exxon A Shell Eu convivi E tenho um grupo De WhatsApp até hoje Com os 10 maiores executivos Das maiores empresas De petróleo do mundo Globais Até hoje Nós estamos discutindo Isso aí Graças a Deus Lá eu não fui excluído Estou lá ainda No grupo Mas Então nós estamos discutindo Esse processo ainda Como que a gente faz Para manter Os nossos fornecedores Imagina daqui 10 anos André O petróleo vai durar Mais 40, 50 Daqui a 10 A gente vai ter um deserto De licitações Para FPSOs E para operações Que o cara vai dizer Por que eu estou aqui Para esperar Petrobras Uma vez por ano Uma vez A cada dois anos Me chamar para alguma coisa Eu não vou ficar aqui O filho desse cara Não quer mais ser fornecedor De petróleo O neto não quer mais ser fornecedor De energia de petróleo Então isso é uma crise real Se você Ah, você está favorecendo Está ajudando as empresas É Porque eles precisam estar ali Quando a gente for procurar A gente vai precisar de empresas Para sistemas informacionais Para digitalização cada vez maior E principalmente Para construir coisas Porque o digital é bonito Mas não constrói plataforma Ele não mergulha no mar Lá para procurar petróleo Entendeu? Então você precisa ainda Desse processo Então isso nós temos Dado o que fizemos Mas colocamos Todos os estaleiros brasileiros Falidos ou não Na reunião em Houston Na OTC Agora ainda Agora em final de abril Para maio Esse ano Antes de sair Fizemos uma espécie de Como é que chama aquele negócio? Que tem o match Que dá match Tinder Um Tinder Dos estaleiros Com a Petrobras E com os estaleiros Chineses, cingaleses Japoneses Noruegueses Botamos todo mundo na sala Um apresenta para o outro E começaram a conversar lá Porque eu queria fazer Olha, não adianta exigir Conteúdo local Se o cara está quebrado Não tem dinheiro Para recuperar o estaleiro Ele tem que encontrar Um parceiro lá fora E nós como Petrobras Induzi-los a se encontrarem Para a gente fazer as coisas juntos Aí você vai ter emprego Aqui de novo Que é o que está acontecendo Com a Cetal Lá Com a Capital Que está ali em Angra E está cheio o estaleiro de Angra Está cheio Não tem mais Não tem espaço Para mais nada Acabou Está lá cheio Cheio Estão lá 5, 6 mil pessoas Trabalhando Estou terminando O último processo Que é importante Que a gente tem É o futuro O futuro mesmo Está aqui o Antônio Que está lá no Senai Do Rio Grande do Norte Que desenvolveram Várias áreas Para Petrobras No offshore Para eólica offshore E com a equipe dele E com equipes Outras De centros Do Brasil E um próprio SEMPS Estamos desenvolvendo A Petrobras vai desenvolver Vai continuar com isso Um projeto pioneiro Que dentro da área De offshore eólica Tem aquelas plataformas Meio fixas no chão E tem outras tecnologias As semissubmersíveis Como as nossas plataformas Semissubmersíveis E as monopiles Que são pilastras Grandes de concreto Pois bem Ali na frente De Cabo Frio Nós vamos ter O primeiro projeto Que é um projeto piloto Mas é o primeiro projeto Do Brasil Offshore monopile Com essa tecnologia Que é usada Para águas mais profundas Portanto Mais uma vez O Rio de Janeiro Na frente Por conta claro Da sua geologia E batimetria Marítima Mas também Na frente de áreas Que eventualmente Vão perder Com a queda Dos campos de petróleo Que isso uma hora Vai acontecer mesmo Já inaugurando Uma transição Como aliás Nós conduzimos No Rio Grande do Norte Como secretário de energia O Rio Grande do Norte Não sofreu nada De perda de emprego Ao longo dos últimos 30 anos E ele deixou de ser O maior produtor Em terra de petróleo Para ser o maior produtor Em terra de energia eólica E nós conduzimos isso lá Com muita honra Com muita alegria No governo Da governadora Vilma Como secretário de energia Fizemos essa transição Fizemos a transição energética Do Rio Grande do Norte Um estado pequeno Mas que conseguiu Sem trauma nenhum Passar de uma coisa Para a outra Enfim Eu quero dizer que Uma das coisas que Eu sempre digo Quando recebo essas homenagens Um cidadão Nas cidades lá do Rio Grande do Norte E aqui E como cidadão em geral E com medalhas homenageadas assim Que esse tipo de homenagem Ele é Ele tem uma dupla face Ele é um reconhecimento Mas para mim Mais do que isso Ele é um recomeço E um novo desafio E eu acho que um dos grandes desafios Que eu tenho aqui Que como cidadão Fica ao meu alcance Por várias razões pessoais Que eu até falei com o André Agora Quando vindo para cá É a revitalização Do centro do Rio O centro do Rio É importante para o estado Do Rio de Janeiro E é importante Claro para a cidade Do Rio de Janeiro Mas as sedes das empresas A vida do centro do Rio Que eu desfrutei tanto Quando tinha consultoria Transitando da Petrobras Para cá Para lá Para ali Para a Praça Mauá Enfim Essa vida Quando eu voltei do Rio Grande do Norte Eu me espantei Eu fui visitar Vanusa Eu acho Desci aqui Na leiteria mineira Uma depressão total O restaurante calado Ninguém falando Bater de prato nenhum Garçom jogando prato na gente Não tinha mais nada disso Era uma beleza Esse barulho Era um barulho Burburinho Aquele café Café quente Em cima de uma Pires de alumínio Beleza aquilo ali Café paleta Ali no Menezes Corre Não tem mais nada disso Morreu tudo Então eu acho que Esse é um compromisso Eu acho que eu posso assumir Porque está um ao alcance Eu acho que a gente Tem que fazer isso Eventualmente Claro Participando politicamente E empresarialmente A revitalização Do estado como um todo Começando pelas áreas Que tem dinheiro Então acho que a região Dos lagos que é a vez Maricaça Aquarema Tem que puxar muita coisa Claro que o Macaé Campos Todos ainda tem muita coisa Mas Porra Valença Vassoura Todo mundo tem que ir junto Não pode haver municípios Desiguais E isso cabe Um certo pensamento Aqui Legislativo Um esforço de ver Essa coisa dos campos Do pré-sal Que propiciam Uma nova distribuição Eu acho que Vale a pena pensar Sobre isso E a recuperação Da indústria E da qualidade de vida No estado Acho que a indústria Ainda é fundamental Que retorne Retorne Esse negócio de dizer O Rio de Janeiro Se tornou um estado E uma cidade de serviços É bonito Mas não é legal Não é bacana A gente precisa estar vendo A coisa funcionar A reforma tributária Vai trazer de novo Esse potencial Reindustrializador Exatamente Porque Do ponto de vista geográfico Segundo o maior mercado Consumidor E com a reforma tributária A reindustrialização do Rio de Janeiro É uma oportunidade única E a reforma acabou corrigindo Várias deficiências Que tem aquelas inversões De polo beneficiado No ICMS Enfim Combustível E energia Sendo um deles E isso tudo A gente acabou Contrabalançando Enfim Quero dizer A todos vocês E todas vocês Que isso é Como eu disse Um recomeço Para mim Quero agradecer André Pela homenagem Que fica aqui Um compromisso De um cidadão Nascido aqui Embora cidadão Norte Rio Grandense Com muito orgulho Não posso deixar ser Não posso voltar atrás Mas com certeza Botafoguense Até morrer Obrigado Obrigado Bom senhoras e senhores Eu quero agradecer muito A presença de cada um de vocês E agradecer ao Jean E declaro encerrada a sessão Obrigado 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 Obrigado